Corujas e corujitos, sejam bem-vindos a mais um bloco do Caio Indica Fest. Eu sou Juju Wayne, sou locutora da Soturna Sintonia Web Rádio, vocalista da banda Maldigo, que já se apresentou nas edições anteriores do Caio Indica Fest, e também sou membro da Underdark Produções, que é uma produtora de eventos para o público gótico e de artes sombrias. Eu vim aqui para apresentar três bandas de heavy metal. Começando com a banda Midsen. A Midsen foi formada em 2016 e conta com um tipo de som de heavy metal que mistura várias de suas grandes influências. Eles lançaram recentemente o EP Keep Walking, que conta com cinco faixas. O interessante da Midsen é o canal do YouTube. Para você que segue, vale a pena, porque a banda sempre, toda semana, está adicionando material novo lá, o que é um deleite para os fãs. Direto da província de Salamanca, na Espanha, agora a gente vai falar um pouco da 1945, uma banda de heavy metal que também conta com vocal feminino. A vocalista Sara Garcia e o guitarrista Gorka, eles trabalham um heavy metal também com muitas influências, e eles procuram fugir da mesmice em sua sonoridade. A 1945 vai lançar, daqui a poucos meses, o seu álbum de estreia, Heavy Metal Is Not For Sale. Acompanhe a banda nas redes sociais para maiores informações. A Life Force, banda formada em 2003 em Vila Velha, no Espírito Santo, está contando os dias para lançar o seu álbum, Apocalipses, que contará com 13 faixas que contam uma história incrível sobre o fim dos tempos. A banda foi formada em 2003 e começou como uma banda cover de grandes nomes do heavy metal, mas, para nossa alegria, os próprios membros da banda, poucos meses após a sua formação, decidiram começar um trabalho autoral. Acompanhem esses três nomes do metal que o Caio Indica trouxe para a gente e curtam muito! Beijos, trevas!